É, é, é 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 Vai tomar, se acabar Mas fica bem ciente que amanhã eu não vou voltar Mas fica bem ciente que amanhã eu não vou voltar MD, MA, Galavá Vai tomar, se acabar Vai tomar Vai tomar, se acabar ciente que amanhã eu não vou voltar Vai tomar, se acabar com você já é um kau pense que amanhã eu não vou voltar Vai tomar, se acabar com você já está na t